e olá pessoal e aí gente tudo bem olha só peguei de longe né para vocês dar uma olhada aqui no fundo tá vendo que legal tem bastante coisa né despendurado mas o foco é aqui nessas gracinha então eu vou falar com vocês sobre o dendobre é lo de chess então esse dendobre aqui é muito delicadinho o cultivo dele gente não é um cultivo assim tem muita gente que tem dificuldade então assim é um cultivo médio não é difícil nem possível cultivar ele mas também não é fácil tá bom tem gente que tem mais facilidade então eu falo assim que só fala frango indica uma orquídea que seja facinho de cuidar é porque eu tô começando agora aí eu sempre explico gente o que é facinho para um para o outro às vezes não seja talvez o que eu tenho facilidade você não tem então assim é difícil indicar uma orquídea que o cultivo é fácil né porque tem gente que tem dificuldade com o dendobre de chess né eu já tenho facilidade tem gente que tem muita facilidade com falar enópis eu tenho uma dificuldade imensa com falar enópis a a tanto que aqui eu tô com tudo no toquinho na telha e até tem uma na telha maravilhosa que eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês tá bom a primeira floração dela na telha então mas vamos aqui falar do dendobre senão eu saio fora e meu vídeo fica muito longo então vamos falar primeiro do vamos falar primeiro do da do local tá então assim ela aguenta gente só é uma luminosidade de 50 a 70 por cento então assim põe um sombrite tem que ser um sombrite de 50 a 70 por cento tá bom as minhas tá aí entre 70 60 por cento por isso que elas estão assim tá ó se colocar no sombrite com menos de 50 por cento as folhas ficam mais fina mais amarelada e o especial do bubo mais amarelo e mais curtinho tá então assim tem diferença se você coloca num local com muita sombra fica assim gente eu não tenho ele mais amarelado que eu não tenho ele no local fica assim esse aqui é uma muda que eu tinha feito tempo atrás só que eu coloquei ela ficou debaixo de outro aqui se você colocar no local com muita sombra vai ficar assim ó tá vendo a distância da folha ó é grande né é essa daqui ó então assim o seu do bubo cresce muito fica fino fica mais mais delicadinho demora para florescer então se na sombra sombra mesmo não pode colocar o de novo de gesto a gente tem que ser um sombrite aí de 50 a 70 por cento tá bom gosta de de umidade mesmo que o ambiente seja seco o certo é fazer isso aqui onde eu moro o ambiente é temperado não é seco e nem úmido demais tá então o que eu faço pra mim ter uma uma umidade boa é eu planto ele gente não vê se dá pra mostrar aqui que é melhor casca de pinos carvão e saque não é o que eu planto tá então esse aqui já é o substrato dele tá bom casca de pino carvão e substrato ou toque esse que são mudinhas recentes mas vocês vêem que lá em baixo tá vendo a raiz já tá grudado né isso aqui é uma bolachinha de goiaba né esse aqui é um pouquinho de goiaba também né ó tá vendo a raiz já grudou aí que eu faço para colocar no tronquinho porque ele pode ser colocado no tronquinho também ó eu fiz uma caminha de esfagno coloquei ele coloquei outra em cima como se fosse um cobertorzinho mas aí que acontece não pode gente colocar até aqui em cima na planta coloca só onde está a raizinha tá bom ó quando eu coloquei era era só esse coisinha aqui com esse pequenininho já cresceu esse aqui ó tá vendo então se não coloca o esfagno tampando tudo não amarra muita tira nele aqui em qualquer lugar não tá mas onde está o esfagno só para não cair né olha a raizinha dele grudadinho que estão assim esse aqui já já tá já pegou bonitinho esse aqui também deixa levantar pra vocês verem ó também então se ele anda em dobro bem curtinho tá ele fica assim gente de 15 a de 10 a 15 mais às vezes quando ele cresce esse meu aqui esse aqui tá de 20 ó mas assim a gente não encontra muito ele grande assim não mas é assim ó mais curtinho tá bom mas pequenininho assim tá a gente não encontra muito ele muito grande tem gente que tem ele já assim muitos anos às vezes vai dando cake vai dando cake e ele vai ficando mais curtinho mas na época da floração é lindíssimo muito bonito então você já sabe pode pôr em tronquinho com esfagno tá deixar sempre esfagno úmido esse aqui no tronquinho ele seca mais rápido tá pessoal aqui embaixo ó ele ainda tá úmido mas aqui em cima ele já tá sequinho ó não tá seco seco mas tá mais sequinho ó esse que tem menos esfagno tá mais sequinho então tem que tomar cuidado no toquinho vocês têm que regar dependendo da quantia dos fáceis com a bola grande esfagno rega e pelo menos é de dois em dois dias dependendo do ambiente que ele esteja se pega mais vento se é lugar mais cedo então assim tem todo é um olhar especial para com a planta tá então assim gente ai eu tô em dúvida como é que eu faço então dá uma olhadinha dá uma verificada veja como que tava depois você regar tá não queria tabela assim ó eu tenho que regar de dois em dois dias não gente vocês têm que regar quando precisar precisou você rega se não precisou não rega não tem regra tá não tem aquela regra de falar assim ah eu sou obrigada a regar duas vezes por dia não verifique se está precisando se não precisa não regue porque morre muito fácil tá bom é difícil morrer quando fica é seco assim ficar assim mas muito tempo sim né se deixar lá de largar esquecer morre mais se vocês estão observando olhando não vai morrer tá mas se vocês rega 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 ele morre tá bom então é isso precisa de umidade então sombreamento de 50 70 e uma boa umidade no vazio que que eu faço para segurar a umidade do que também no vazio no vazio não precisa a rega ela é mais é você tem que demorar um pouco mais para regar porque além do substrato eu coloco esfagno ó vocês também pode colocar que acontece esses falha tem uma dublin aqui tá gente fora de mamona com farinha de osso tá e umas bolinhas de os mocote tá então o que acontece esses falam tá molhado mas o substrato lá dentro ele tá seco aí eu vou regar não não vou porque esses falam está oferecendo umidade para planta planta não vai morrer de sede mas se eu regar isso aqui vai encharcar e esse pseudobuba que vai apodrecer aí quando eu for ver a planta já tá morta então pois a mão tá úmido não regue pois a mão tá seco pode regar tá bom então a rega é assim adubação como eu já falei pra você história de mamona com farinha de osso bolinha de osmocote adubação foliar vocês podem regar com o que vocês têm rega as orquídeas de vocês tá qualquer fórmula tá bom é não vou dar a forma específica cada um tem a sua tá já usa no seu orquidário já sabe se funciona se não funciona mas aqui no meu orquidário que nem eu disse a vocês né que é a torta de mamona farinha de osso bolinha de osmocote e foliar gente eu uso o aminoácido da base de peixe que eu gosto muito que eu já falei para vocês né então eu uso ele é eu uso aí tem vez que eu uso toda semana às vezes eu não consigo usar toda semana eu uso de 15 15 dias mas eu tô sempre usando ele tá bom é então é esse que eu não vocês podem usar a forma de vocês 20 20 20 nem que a manutenção pode usar outros tá mas esse é o meu tá bom então assim o que tá dando certo pra mim tá então é isso aí gente esse aqui é o dobro de gés ele não fica muito grande ele é pequenininho assim a flor dele é um rosinha bem claro às vezes dependendo do local que você coloca se tiver mais luz ele vai ficar mais escurinho né e e por dentro tem um amarelinho bem clarinho se eu não me engano acho que é isso mesmo ele é um rosinha bem clarinho vai bigode chegou fica aí no cantinho né é para fazer a muda dele é muito simples tá bom ó vocês vão destacar é deixa eu ver vou destacar uma aqui para vocês verem ó tá vendo aqui já tem uma mudinha ó vocês pegou tem esse aqui tá soltou ó destaca né negócio que não vai dar mais deixa eu ver se dá uma focadinha aqui ó foca aí focou destaca e aí vem planta no vasinho com esse substrato ou coloca no toquinho gente as muda deles são pequenininha assim tá eu até tenho muda à venda se alguém se interessar tá tá me chamar no whatsapp que vai ficar abaixo do vídeo a minhas muda gente elas são mais elas são mais ou menos deste tamanho aqui tal sempre tem um dois ou três seu do bubo tá bom olha aqui tem uma muda legal ó tá vendo também as mudas são mais ou menos desse tamanho tá às vezes assim pessoal falar e foi uma muda pequena mas assim gente o den dobro ele é pequeno ele não tem dobro grande ele fica assim ó de 10 a 15 centímetros mais ou menos tem esse aqui gente que exagerou né que eu tô adorando né que chegou a 20 né ó muito lindo né mas ele é pequenininho mesmo e muda quando a gente fala muda ela tem de dois a três que são do bubo às vezes eu mando com 32 depende do tamanho da muda que eu tenho aqui tá bom aí então assim muda é pequenininha mesmo emo e são adulta as muda é tudo adulta mas não é torceira tá não é aquela aquele molho assim de muda não é muda mesmo aí chegando aí vocês vão replantar e ela se desenvolve com muita rapidez tá assim rapidinho ela enche o vaso ou tronquinho e se desenvolve bem tá bom gente então é isso pessoal essa é a lua de gés tá deixa eu mostrar aqui pra vocês quem tá aqui ó deitadinho do meu lado né olha linda então esse aqui é o de w de zé tá bom qualquer dúvida a respeito do den dobro vocês podem perguntar aí no canal tá bom então é isso aí pessoal um beijão pra vocês e até o próximo vídeo beijão tchau